Dicas e Dias, o mural de Paratinga, Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Iva Nilde e Iva Nilde dos Tecados. Alô, Januário! Estúdio Tropical Music, essa é pra você! Dicas e Dias Não te esqueci, volta pra mim, meu amor. Não te esqueci, volta pra mim, por favor. Você vestia a mim, pra sempre me chamar. Vem me amar, vem me amar. Não vou te esquecer, não vivo sem você. Vem me amar, vem me amar. Não te esqueci, volta pra mim, meu amor. Não te esqueci, volta pra mim, por favor. Eu sempre te amei, pra sempre vou te amar. Vem me amar, vem me amar. Não vou te esquecer, não vivo sem você. Vem me amar, vem me amar. Não te esqueci, volta pra mim, meu amor. Meu amor, não te esqueci, volta pra mim, por favor. Vem me amar, vem me amar, vem me amar. Vem me amar, vem me amar. Vem me amar, vem me amar. Não vou te esquecer, não vivo sem você. Vem me amar, vem me amar. Não te esquecer, não te esquecer, volta pra mim, meu amor. Não te esquecer, volta pra mim, por favor. Vem me amar, vem me amar. Eu sempre te amei, pra sempre vou te amar. Vem me amar, vem me amar. Não vou te esquecer, não vivo sem você. Vem me amar, vem me amar. Vem me amar, vem me amar. Vem me amar. Iva News e Iva News e Iva News. Iva News e Iva News e Iva News e Iva News. A minha vida na cama é bom demais, há muito tempo esperei encontrar alguém assim. Você e eu, o seu destino é viver ao lado meu, o cupido do amor, trouxe você pra mim, eu vou ser sua até o fim. Quando estou distante dele, vivo no mar de solidão. Mas quando estou pertinho dele, vivo uma forte paixão. Eu amo ele demais, só ele me satisfaz, ele completa minha vida, na cama é bom demais. Há muito tempo esperei encontrar alguém assim. Foi o cupido do amor que trouxe ele pra mim. O cupido do amor deixou você e eu. O seu destino é viver ao lado meu. O cupido do amor, trouxe você e eu. Eu vou ser sua até o fim. O cupido do amor, trouxe você e eu. O seu destino é viver ao lado meu. O cupido do amor, trouxe você e eu. O cupido do amor, trouxe você e eu. O cupido do amor, trouxe você e eu. Eu vou ser sua até o fim. O cupido do amor, trouxe você e eu. O cupido do amor, trouxe você e eu. Ivanilde e Ivanilde Justa Cável. Um coração bandido Que me machucou Fere o meu sentimento Porque nunca me amou Me entreguei demais Eu fui fiel a ele Pensei que me amava Mas foi só fingimento Quando eu conheci Fiquei feliz demais Virei minha cabeça toda por esse rapaz Agora o que fazer? Se eu amo demais Apesar de tudo isso ainda vou correr atrás Ainda vou correr atrás Ainda tenho muito amor Ainda vou correr atrás Não quero perder esse amor Ainda vou correr atrás Ainda tenho muito amor Ainda vou correr atrás Não quero perder esse amor Um coração bandido Que me machucou Fere o meu sentimento Porque nunca me amou Me entreguei demais Eu fui fiel a ele Pensei que me amava Mas foi só fingimento Quando eu conheci Quando eu conheci Fiquei feliz demais Virei minha cabeça toda por esse rapaz Agora o que fazer? Se eu amo demais Apesar de tudo isso ainda vou correr atrás Ainda vou correr atrás Ainda tenho muito amor Ainda vou correr atrás Não quero perder esse amor Ainda vou correr atrás Oh, 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 oh Ainda tenho muito amor Ainda vou correr atrás Oh, oh, oh Não quero perder esse amor Ivanilde e Ivanildo Hoje eu tive um sonho Tão lindo de se ver Que contou a história De mim e de você Quando eu acordei Pensei logo em você O telefone toca Eu corri, fui atender Era você me ligando Convidando pra passear Eu já estava tentando Mas não consegui ligar Que bom ouvir sua voz Que bom que me ligou Já estava com saudade De você, meu grande amor Que bom ouvir sua voz Que bom que me ligou Já estava com saudade De você, meu grande amor Hoje de manhã Nós vamos passear Na beira da praia Jogamos pedra no mar Hoje de manhã Hoje de manhã Na praia Também rolou Beijos e abraços Também fizemos amor Amor, 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 amor Hoje eu tive um sonho Tão lindo de se ver Que contou a história De mim e de você Quando eu acordei Pensei logo em você O telefone toca Eu corri, fui atender Era você me ligando Convidando pra passear Eu já estava tentando Eu já estava tentando Mas não consegui ligar Que bom ouvir sua voz Que bom que me ligou Já estava com saudade De você, meu grande amor Que bom ouvir sua voz Que bom que me ligou Que bom que me ligou Já estava com saudade De você, meu grande amor Hoje de manhã Nós vamos passear Na beira da praia Jogamos pedra no mar Hoje de manhã Na praia também rolou Beijos e abraços Também fizemos amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Ivanilde e Ivanildo dos Teclados Só por som, DJ, deixa o som rolar É assim, DJ, deixa o som rolar Quero ver a mulherada Rebolando sem parar Ivanilde e Ivanildo dos Teclados Tá voltando, é pra quebrar Só por som, DJ, deixa o som rolar É assim, DJ, deixa o som rolar Quero ver a mulherada Rebolando sem parar Ivanildo dos Teclados Tá voltando, é pra quebrar Quero ver a mulherada Rebolando sem parar Ivanildo dos Teclados Tá voltando, é pra quebrar Vou convidar pra cantar com a gente Os meus cunhados, os meninos do oeste É com você, Nildo, é com você, Nielto Deixa com a gente, Ivanilde, Ivanildo dos Teclados Estamos juntos no lugar De boa! Solta o som, DJ, deixa o som rolar É assim, DJ, deixa o som rolar Quero ver a mulherada Rebolando sem parar Os meninos do oeste Tá voltando, é pra quebrar Solta o som, DJ, solta o som, DJ Solta o som, DJ, deixa o som rolar É assim, DJ, deixa o som rolar Quero ver a mulherada Rebolando sem parar Os meninos do oeste Tá voltando, é pra quebrar Ivanilde e Ivanildo dos Teclados Alô, Piauí! Alô, São Raimundo e Monato! Essa é pra toda a minha família! Por que você me liga e não fala nada Ouço a batida do seu coração Na voz aqui sozinha, plena madrugada Eu sei que é você pela respiração É pena que eu não sei aonde você mora Fala que eu vou te buscar agora Foi maravilhoso, tão gostoso, amor que a gente fez Tô falando sério, eu não te quero só mais uma vez Alô, Piauí! Alô, Piauí! Alô, Piauí! Alô, Piauí! Fala se me ama Alô, Piauí! 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 Alô, P Por que você me liga e não fala nada Ouço a batida do seu coração Nós dois aqui sozinhos em plena madrugada Eu sei que é você pela respiração É pena que eu não sei aonde você mora Fala que eu vou te buscar agora Foi maravilhoso, tão gostoso, amor que a gente fez Tô falando sério, eu não te quero só mais uma vez Fala paixão, fala se me ama Ou não, é só o amor na cama Fala paixão, desliga, vai dormir Ou não, acho melhor você vir aqui Fala paixão, fala se me ama Ou não, é só o amor na cama Fala paixão, desliga, vai dormir Ou não, acho melhor você vir aqui Fala paixão, desliga, vai dormir Fala paixão, desliga, vai dormir Traz, Holândia Alô, Fernando Essa é pra você Traz o risco aí Para nós beber Bebe, bebe, bebe até o dia amanhecer Traz o risco aí Para nós beber Bebe, bebe, bebe até o dia amanhecer E eu vou As�pego Vem dançar, vem dançar Danção, danção, danço, dançou, 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 Association Vem dançar, vem dançar Dança, 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 dança Sem parar, junto com as piriguetes Não bota pra quebrar, vou bebendo a noite inteira Vou bebendo sem parar, junto com as piriguetes Não bota pra quebrar, vou bebendo a noite inteira Vou dançando sem parar, junto com as piriguetes Vem dançar, vem dançar Dança, 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 sem parar Vem dançar, vem dançar Dança, 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 dança Sem parar, junto com as piriguetes Não bota pra quebrar, vou bebendo a noite inteira Eu tô batendo sem parar, junto com as tuas brinquedas Eu tô batendo pra quebrar, vou batendo o meu quinteiro Eu tô batendo sem parar Ivanilde e Ivanilde dos Tecate Contatos para shows 619-9628-6117 Ou 619-9699-0291 Traga-me isso aí, para mais beber Bebe, 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 até o dia amanhecer Traz um escrainho, para mais beber Bebe, 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 até o dia amanhecer Junto com as tuas brinquedas Eu batendo pra quebrar, vou batendo a noite inteira Eu tô batendo sem parar Junto com as tuas brinquedas Eu batendo pra quebrar, vou batendo a noite inteira Eu tô batendo sem parar Vem dançar, vem dançar Danço, 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 danço sem parar Vem dançar, vem dançar Danço, 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 danço sem parar Junto com as tuas brinquedas Eu boto pra quebrar, vou bebendo a noite inteira Vou bebendo sem parar, junto com os pinguete Eu boto pra quebrar, vou bebendo a noite inteira Quando sonho sem parar Vem dançar, vem dançar Dança, 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 dança sem parar Vem dançar, vem dançar Dança, 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 dança Com parar, junto com os pinguete Eu boto pra quebrar, vou bebendo a noite inteira Vou bebendo sem parar, junto com os pinguete Eu boto pra quebrar, vou bebendo a noite inteira A dança, a dança sem querer Ivanilde e Ivanildo Alô Brasília Alô Plano Altina Alô Alex Alô Eliane Peço pra vocês É nó de novo É nó de novo É nó de novo Ivanildo do teclado chegou pra reventar Ivanildo do teclado chegou pra reventar Ivanildo do teclado chegou pra reventar É nó de novo É nó de novo Ivanildo do teclado chegou pra reventar Ivanildo do teclado chegou pra reventar Ivanildo do teclado chegou pra reventar Ivanildo do teclado está botando pra quebrar É nó de novo É nóis de novo E o Nildo do Ciclado chega pra arrebentar E o Nildo do Ciclado tá botando pra quebrar E o Nildo do Ciclado chega pra arrebentar E o Nildo do Ciclado tá botando pra quebrar É nóis de novo É nóis de novo É nóis de novo É nóis de novo E o Nildo do Ciclado chegou pra arrebentar E o Nildo do Ciclado tá botando pra quebrar E o Nildo do Ciclado chegou pra arrebentar E o Nildo do Ciclado tá botando pra quebrar É nóis de novo É nóis de novo E o Nildo do Ciclado chegou pra arrebentar Ivanildo do ceclado tá botando essa quebra Venildo do ceclado chega pra complexar Evanildo do ceclado tá botando essa quebra Porta pra moer, bota pra moer Evenildo do ceclado tá tocando é pra você Brota pra moer, bota pra moer Observando a multidão Toca, choca, tapé e baleirão Ivanildo do Ceclado, a fã da multidão É nó de novo É nó de novo Ivanildo do Ceclado, chega pra rebentar Ivanildo do Ceclado, tá botando pra quebrar Ivanildo do Ceclado, chega pra rebentar Ivanildo do Ceclado, tá botando pra quebrar É nó de novo É nó de novo Ivanildo do Ceclado, chega pra rebentar Alô Serra Dourada, alô Edmundo, essa é pra você Tigue-tigue-é, tigue-tigue-á Ivanildo do Ceclado, tá botando pra quebrar Tigue-tigue-é, tigue-tigue-á Ivanildo do Ceclado, tá botando pra quebrar Batir na palma da mão Viva-lhe, tigue-tigue-á Batir na palma da mão Batir na palma da mão Ivanildo do Ceclado, agitando a multidão Tigue-tigue-é, tigue-tigue-á Ivanildo do Ceclado, tá botando pra quebrar Tigue-tigue-é, tigue-tigue-á Ivanildo do Ceclado, tá botando pra quebrar Bate na palma da mão, na palma da mão Quero ver a mulherada rebolando até o show Bate na palma da mão, na palma da mão Vem bonito, no teclado agitando a multidão Tigue-tigue-ei, tigue-tigue-ai Bonito do teclado tá botando é pra quebrar Tigue-tigue-ei, tigue-tigue-ai Bonito do teclado tá botando é pra quebrar Bate na palma da mão, na palma da mão Quero ver a mulherada rebolando até o chão Bate na palma da mão, na palma da mão Bonito do teclado agitando a multidão Tigue-tigue-ei, tigue-tigue-ai Bonito do teclado tá botando é pra quebrar Tigue-tigue-ei, tigue-tigue-ai Bonito do teclado tá botando é pra quebrar Bate na palma da mão, na palma da mão Quero ver a mulherada rebolando até o chão Bate na palma da mão, na palma da mão Bonito do teclado agitando a multidão Tigue-tigue-ei, tigue-tigue-ai Bonito do teclado tá botando é pra quebrar Tigue-tigue-ei, tigue-tigue-ai Bonito do teclado tá botando é pra quebrar Bate na palma da mão, na palma da mão Quero ver a mulherada rebolando até o chão Bate na palma da mão, na palma da mão Bonito do teclado agitando a multidão Tigue-tigue-ei, tigue-ei Bonito do teclado tá botando é pra quebrar Tigue-tigue-ei, tigue-tigue-ai Vem o dedo dos teclados da batona Pra quebrar, bate na palma da mão Na palma da mão Quero ver a mulherada rebolando até o chão Bate na palma da mão Na palma da mão Vem o dedo dos teclados agitando a multidão Ivanilde e Ivanildo dos teclados Foi você que não me quis, você não me deu valor Agora você vem implorando o meu amor Foi você que não me quis, você não me deu valor Agora você vem implorando o meu amor Eu não te quero não, eu não te quero não Pois saiba que tem outro dentro do meu coração Eu não te quero não, eu não te quero não Pois saiba que tem outro dentro do meu coração Foi você que não me quis, você não me deu valor Agora você vem implorando meu amor Foi você que não me quis, você não me derramou Agora você vem implorando meu amor Eu não te quero não, eu não te quero não Pois saiba que tem outro dentro do meu coração Eu não te quero não, eu não te quero não Pois saiba que tem outro dentro do meu coração Coração Foi você que não me quis, você não me derramou Agora você vem implorando meu amor Foi você que não me quis, você não me derramou Agora você vem implorando meu amor Eu não te quero não, eu não te quero não Pois saiba que tem outro dentro do meu coração Eu não te quero não, eu não te quero não Pois saiba que tem outro dentro do meu coração Foi você que não me quis, você não me derramou Agora você vem implorando meu amor Foi você que não me quis, você não me derramou Agora você vem implorando meu amor Eu não te quero não, eu não te quero não Pois saiba que tem outro dentro do meu coração Eu não te quero não, eu não te quero não Pois saiba que tem outro dentro do meu coração Coração Ivanilde e Ivanildo dos Teclados E essa Projocê dos Teclados em Tabocas, Bahia É no zuzu, é no zaza É no Zuzu, é no Zaza Quero ver a mulherada Rebolando sem parar E banindo dos teclados Até o dia clarear É no Zuzu, é no Zaza É no Zuzu, é no Zaza Quero ver a mulherada Rebolando sem parar E banindo dos teclados Tá faltando pra quebrar É no Zuzu, é no Zaza É no Zuzu, é no Zaza Quero ver a mulherada Rebolando sem parar E banindo dos teclados Tá faltando pra quebrar É no Zuzu, é no Zaza É no Zuzu, é no Zaza Quero ver a mulherada Rebolando sem parar E banindo dos teclados Tá faltando pra quebrar É no Zuzu, é no Zaza É no Zuzu, é no Zaza Quero ver a mulherada Rebolando sem parar E banindo dos teclados Tá faltando pra quebrar É no Zaza Quero ver a mulherada E banindo dos teclados Nunca imaginei que o nosso amor fosse acabar A gente estava junto em todo lugar Você não deu valor, o amor que eu te dei Destruí os sonhos que sonhei e agora quer voltar Volto não, volto não Você magoou demais o meu coração Mas eu não volto não, volto não Você magoou demais o meu coração Olhando no seu corpo da saudade e um desejo Limpo dos carinhos, dos abraços e dos seus beijos Sei que eu te amei, entreguei meu coração Amor que eu tô com saudades pra você Não volto não Mas eu não volto não, volto não Você magoou demais o meu coração Mas eu não volto não, volto não Você magoou demais o meu coração Nunca imaginei que o nosso amor fosse acabar A gente estava junto em todo lugar Você não deu valor, o amor que eu te dei Destruí os sonhos que sonhei e agora quer voltar Volto não, volto não Você magoou demais o meu coração Mas eu não volto não, volto não Você magoou demais o meu coração Olhando no seu corpo da saudade e um desejo Limpo dos carinhos, dos abraços e dos seus beijos Sei que eu te amei, entreguei meu coração Amor que eu tô com saudades pra você Não volto não Mas eu não volto não, volto não Você magoou demais o meu coração Mas eu não volto não, volto não Você magoou demais o meu coração Esta música eu fiz para minha mãe E ofereço para todas as mães do Brasil Mãe, eu estou cantando Mãe, eu estou cantando Mas dentro de mim o meu coração está chorando Eu te amo mamãe Mãe, não se esqueça de mim Porque de mim, eu não esquecerei Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Mamãe querida Mãe, onde a senhora estiver Vou estar contigo Vou estar contigo Por toda a vida Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar E pra sempre vou te amar Mamãe querida Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Mesmo distante Mesmo distante Mesmo distante Eu não vou te esquecer Vou te guardar dentro de mim Vou te guardar dentro de mim Enquanto eu viver Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar E pra sempre vou te amar Mamãe querida Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Mãe, não se esqueça de mim Porque de ti eu não esquecerei Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Mãe, onde a senhora estiver Vou estar contigo Por toda a vida Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Mesmo distante Eu não vou te esquecer Vou te guardar dentro de mim Enquanto eu viver Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar Mamãe querida Mamãe querida Eu sempre te amei E pra sempre vou te amar E pra sempre vou te amar E pra sempre vou te amar